Fala pessoal, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui é sobre os desafios aqui da Operação Calafrio, que vão dar duas skins, tá? E os desafios que saíram hoje são Visite Diferentes, Postos Avançados de Comando Nevado e aqui ó, Vascula e Baús e Postos Avançados do Comando Nevado. Então eu vou estar mostrando essas localizações pra vocês, pra vocês estarem ganhando esses dois itens já hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. Finalmente desbugou o jogo, tá? O desafio tava bugado, mas agora desbugou. A primeira localização tá aqui, tá? Tá vendo ali que já tem uns caras aqui, ó, perto da Toca do Gato, nessa parte. É o primeiro, ó, tá vendo que tá contando agora? Visite Postos Avançados. Então, ó, o primeiro tá aqui, tem muita gente caindo, tá? Então tem muita gente caindo e essa é a primeira localização aqui, beleza? Então, pessoal, ó, com mais calma eu consigo estar mostrando pra vocês. O primeiro tá localizado aqui, tá? Perto da Toca do Gato. Vamos procurar o próximo. Então vamos lá pra segunda localização, pessoal. Caso não esteja funcionando pra vocês, tá? Reinicie o jogo que vai estar aparecendo. Aparentemente teve algum bug aí na Epic que não tá aparecendo pra todo mundo, tá? A segunda localização é nessa parte aqui do mapa, tá? Perto do Pântano Glunt aqui, entre a Casa da Caçada. Tá? Então é a segunda localização pra vocês, beleza? Galera, a terceira localização é perto aqui do Dutr Burger, tá? Da antiga serralheria Aja Lenha, tá? Nessa parte aqui, ó. Beleza? Ó, terceira localização aqui pra vocês. Quarta localização, vamos lá. Vamos lá, pessoal, pra quarta localização. A quarta localização, bem pertinho aqui, ó, do Parque Agradável. A gente já consegue estar vendo ela, tá? Então, só vou demorar um pouquinho pra chegar ali, mas é bem nesse ponto aqui, tá, ó, pertinho do Parque Agradável. Então é a quarta localização, depois vai faltar apenas mais uma. Lembrando que se tiver bugado pra vocês, então vocês devem estar reiniciando o seu jogo. Também se estiver ajudando vocês, deixa o like aí pra mais pessoas puderem descobrir aonde fica essas localizações aqui, tá? Então, ó, a próxima localização tá aqui, perto do Parque Agradável. E a última localização, pessoal, bem nessa parte aqui, ó, perto de Chaminés Chamoscantes, tá? Bem no finalzinho do mapa. É a última localização dos cinco postos avançados aí do Comando Nevado, beleza? Então, ó, já vou tá saindo aqui. E, ó, bem nesse ponto aqui. Então é aqui que você usa pra tá completando todas essas missões aí, tá? Então, ó, o último lugar é nesse ponto aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês. E aí E aí